Bom galera, acabei de chegar aqui na Kawasaki e agora chegou o momento exato da gente tentar comprar a nossa nova moto vestido de mendigo, eu quero muito comprar uma Z1000, vamos ver se tem a Z1000 aqui, provavelmente vai ter porque é a Kawasaki de Londrina e eu tô aqui com o meu saco aqui do mendigo, tá ligado? Com o dinheiro na mão e vamos ver o jeito que o vendedor vai tratar a gente por a gente estar vestido desse jeito aqui, com esse saquinho aqui nas costas. Bom, câmera vai filmada aqui de fora, escondido, vamos que vamos, tá vindo uma moto aqui há milhares, né mano? Próximo é nóis, hein? Vocês vão ver. Bom, então meu amigo, vamos lá e câmera, fica escondidão aqui, velho, não deixa ninguém te ver, mano, sei lá, se esconde atrás da porta, atrás do pilar ali, de qualquer coisa, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver se vai dar certo esse vídeo, vamos ver se eu vou conseguir comprar a moto nova, vestido de mendigo mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Opa, beleza. Me chamo Mike. Carlos Elias. Carlos. Fica à vontade, o que você tá precisando, Mike? Carlos, eu vim aqui hoje, Carlos, porque eu venho da rua aí, você pode ver pelo jeito que eu tô vestido, né? E eu quero hoje realizar um sonho de criança, Carlos, eu quero comprar uma moto de mil cilindradas. Aqui é 900. Essa é 900. Essa tá bruta, parece até uma mil cilindradas, né? Parece. É 42.990. Eu tenho uma mil aqui, a Z1000. Z1000. Tá preço promocional, Mike. Essa moto eu sempre tive vontade de ter ela. Aliás, eu vou pedir, sobe nela, Mike, que dá uma subida. É. Posso subir? Pode, por favor. Mas não é perigoso, não? Não, pode subir. Pode subir que eu tô segurando. Do jeito que eu tô aqui, não sei. Não se preocupe. É que tem pessoa que às vezes não gosta, sabe? Por estar assim, mal vestido. Quero ver como é que você fica. Não tem nenhum problema eu vir aqui ver a moto vestido desse jeito, né? Não, absolutamente. Não? Você é cliente, Mike, senta aí. Aí, velho. Que motone, hein, velho? Ô, Mike, aqui você tem 142 cavalos. E aqui, Mike, eu vou pedir... 142 cavalos. Cavalos de potência. É muito cavalo, né? É quase um pasto inteiro, né? É forte. Naked, ela é a top. É a mais top das Naked. Observa que a quilometragem dela é baixa. Ela tá com 19 mil km. 19 mil? Tá quase zero. E ela tá... Ela é zerada. Porque isso aqui pra mil cilindradas não representa nada. E ela já vem, Mike, com escape esportivo, slider. Ela é ABS. Essa moto é completa. E o precinho, Mike? Preço promocional. 39,900 eu faço pra você. Ela é 2014, 2015. Posso dar uma ligada nela? Por favor. Não tem problema não, né? Pode ligar. Tá no neutro, pode estar partindo. Ela é bruta, hein, velho? A moto é top. Muito louca. Então, e o preço dela é promocional, Mike. 39,900. 39,900? Você pode fazer financiamento, o consórcio, ou pagar a vista. Dizem o que é melhor pra você. Quer ver o que é melhor pra mim, né? Exatamente. Melhor pra mim seria eu sair com essa moto aqui hoje, né, Mike? Você sai hoje, Mike, a gente monta uma embolada aí, você sai, não tem problema, né? Sério? Agora aqui é mil, aquela primeira que eu te mostrei é 900. Essa aqui é 900. E ela já tá com escape esportivo? Ela já vem com escape esportivo, slider, é ABS, é completa. E eu tenho todas as peças originais. Tenho escape original, eu tenho tudo original. O escape original dela é aquele, sai dois escapes, né? São dois, um de cada lado. Ela vem assim da fase. Moto espetacular. Top. Das negras, é o que nós temos de melhor. É a mais forte. É a mais forte, é a melhor, a mais potente. E aqui, eu... Você pode me dar atenção aqui? É só um minutinho. Eu tô finalizando o atendimento. Ó, toma um cafezinho ali que eu já falo com o senhor. Não, tranquilo, espera. Então, Mike, ela vem completinha. É documentação impecável, tudo em ordem. E você sabe se o antigo dono dela falou, se já deu problema, alguma coisa assim? Ela não tem problema nenhum, nunca caiu. Nunca caiu? É, se a moto não tiver procedência, a loja não vem. Não tem nenhum ralado, né? Nada, nada, nada. Pode examinar. Moto é impecável. Que moto doido, hein, cara? E aquilo... Parzeiro, parceiro. Oi? Desculpa, né? Faz o favor do... Eu só tô atendendo. ...perder o tempo do cara, que você não vai comprar nada, né, irmão? Só atendendo ele... Pô, mas como que você sabe que eu não vou comprar nada? Cara, parece que eu saio da lá de lixo, mano. Eu tava trabalhando, pô. Você não trabalha? Você não trabalha? Trabalho, mas eu consigo comprar uma moto aqui. Também trabalho, trabalho na rua, pô. Toma um cafezinho ali que eu já vou perder o que você sabe. Só um minutinho. Então, Mike, isso aí não tem problema. É, tem umas pessoas que... É inconveniente. Mas a moto é impecável, documentação. Só para não ser igual. Ela é muito louca mesmo. Você gostaria de fazer financiamento? Cara, eu não sei o que a gente poderia fazer aqui, sabe? Eu te faço 39,900. 39,900. Mas esse valor avistam no financiamento? Não, no dinheiro. No dinheiro. Aí eu ia precisar ter o dinheiro, né? Se tiver o dinheiro, você já sai... Eu ia precisar estar com o dinheiro no jeito, né? Você pagou, já leva a moto. Poder comprar ela. Nós vamos no cartório. Para de fazer o cara perder o tempo. O senhor pode me atender aqui ou o senhor não pode? O senhor quer atender ele? Quer atender ele? Eu fico olhando a moto aqui? Só um minutinho. Tá, tá. Para de fazer o cara perder o tempo. Pô, mano, fica na tua aí, irmão. Fica na tua aí, mano. Fica na tua aí. Se você sai do lixão, você sai do lixão atrás e compra a moto. Terminando aqui, eu dou uma atenção para você. Só um minutinho, por favor. Então, mãe. Se você quiser fazer um faturamento, sai com a moto na hora. Fica tranquilo. Não tem problema nenhum. E se eu pegar e pagar na hora, né? Se eu pagar a vista. Se eu não sai com ela já. Nossa, mas essa moto é muito louca, né? Moto maravilhosa. Você também queria comprar uma dessa, doidão? Eu também queria comprar, mas você não vai comprar, né? Então, deixa o cara me atender. Você não vai comprar, cara. Onde é que você está mal trapilho? Você parece um vagabundo. Sabe o que eu acho que dá para... Está bebendo também, cara? Está bêbado. Sabe o que eu acho que dá para fazer aqui hoje? Eu tinha outra moto. Uma MT-09. Eu vendi ela por 30 mil. E eu juntei 10 mil reais para comprar a moto. Então, não tem? Então, aqui, olha. Aqui, você tem isso aqui? Você tem? Eu tenho. Vamos fazer assim, mãe. Deixa eu sair com essa moto aqui hoje? Eu quero sair com essa moto aqui hoje. Tem caixa. Chega comigo, por favor. Chega aí, mãe. Cuidado. Aqui, olha. Cuidado aí, seu cara. Vamos faturar a moto com o rapaz aqui. Senta aí, mãe. Vai sair 10 mil daqui hoje. Eu vou finalizar ali. Vai lá, vende a moto para o Zóiudo ali, olha. Fica à vontade. Ô, Zóiudo. Só compra uma mais forte, senão você vai tomar pau na pista, hein? Você está com os seus documentos aí? Estou, estou, estou. Deixa eu pegar aqui a minha carteira. Olha, o dinheiro está aqui. Meu documento está aqui também, olha. Tá, vou preencher aqui e a gente já vai dar a documentação lá para você levar a sua moto. Mas nós, com o que você trabalha? Hum? O que você trabalha? Ah, eu trabalho aí, eu não escorrei, né? Na rua. E você conseguiu tudo isso, né? Consegui. Da hora, né? Aí? O endereço. O endereço? Vamos embora, eu vou comprar mais uma. É rua... Falou, Fih. Boa sorte aí, hein? Tchau. Você viu a namorada dele vindo aqui? Eu vi. Fechou um papo? Eu vi. Ô, rapaz. Ô, Mike, só assinar aqui, ó, como comprador aqui. E a gente já vai... Aqui? Liberar a mão para você. É. Tem que fazer toda aquela papelada daí também, né? Vai demorar um pouquinho, né? Demora um pouquinho isso. Ah, questão de minutos aí. É? É. Bom, beleza. Tchau, tchau.